Uma violência que acontece repetidamente, com a intenção de ferir e expor uma vítima frágil entre pares. Em poucas palavras, é a definição de bullying e que atualmente toma contornos digitais, o chamado cyberbullying. De acordo com pesquisadores, esse tipo de agressão cresce a cada dia. A média de intimidações, ela não passa de 20%, é um número máximo, entre 12% a 20%. Mas o bullying precisa ser resolvido em função da sua peculiaridade e em função da sua crueldade. Em termos de cyberbullying, os números são um pouco maiores, mas eles, como eu disse, têm sido crescentes no mundo em comparação a outros tipos de cyberagressões, que vêm de, não dos pares, mas que podem vir de adultos. A Voix, empresa filha da Unicamp, viu nesse contexto uma oportunidade. Nossa equipe de reportagem foi conhecer um novo jogo que une tabuleiro, aplicativo e reflexão. Voix, com a pronúncia em francês voar, significa voz. E é justamente essa a proposta da startup, romper o silêncio daqueles que sofrem discriminação e capacitar os educadores para lidarem com o tema nas escolas. Basicamente, o jogo é a disputa de dois times, os inovadores e os conservadores. Então, são mostradas medidas e essas medidas são resolvidas de alguma maneira, tem mais de uma maneira de resolver. E os jogadores, existe uma dinâmica para eles se posicionarem em relação a essas medidas, se eles acham que foi resolvida de uma maneira inovadora ou conservadora. O professor, ele não participa do jogo, ele fica apenas observando. E ao final de todo o processo, ele consegue entender como é que está o entendimento desse assunto tratado. E aí pode aprofundar as discussões. Acho que a grande inovação da Voix é criar um jogo lúdico, extremamente divertido, mas que também é muito focado na captura de dados. Então, a gente consegue medir pelo aplicativo o entendimento dos jogadores em relação a esse tema. Com temas como racismo, gênero e religião, o jogo é parte da proposta geral da empresa, fundada pelo Marco Antônio, que estudou engenharia da computação e ciência da computação na Unicamp. A ideia da Voix é ajudar educadores a trabalhar temas sobre a aceitação de diversidade, reduzindo o bullying e trabalhando as competências socioemocionais dos estudantes. O que a gente quer, no fundo, é criar uma comunidade de aceitação sobre esses temas. Então, as pessoas podem contar as suas histórias para o nosso site e a gente transforma isso em cenários para o jogo. A ideia ganhou espaço internacional. Neste ano, a Voix vai para a Singularity University, instituição criada pela Google e pela NASA, para estudar grandes problemas mundiais com base nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O processo seletivo foi acirrado e a equipe parte para Copenhagen, na Dinamarca, para aperfeiçoar o modelo de negócios, ter contato com possíveis investidores e aumentar o impacto da proposta. Toda empresa vem para resolver um problema que está no mundo. E esse contato com a universidade é muito bom para a gente estudar esses temas de inovação e ver, de fato, criar soluções que podem resolver problemas reais.